E nós temos cinco grandes traços de personalidade. Dentre eles, nós temos o neuroticismo. O neuroticista, eu sou neuroticista, é aquele que ele tem uma tendência natural a sobrevalorizar os problemas, além do que é o normal. A gente chama de afeto negativo. Acho que eu tô me reconhecendo aqui. Nem olha pra mim. O Luiz já foi me olhando aqui já. Filipe, tu deve ter os traços iguais aos meus. Porque provavelmente tu é um cara disciplinado. Tem de ser. Mas ao mesmo tempo é um cara que emocionalmente tem flutuações emocionais. Poxa, demais. Então, neuroticismo com conscienciosidade. Esse é o meu traço. Provavelmente seja o teu também. Então são pessoas que têm uma oscilação emocional muito grande. Que são muito sensíveis a acontecimentos negativos. Mas que são disciplinadas, que são organizadas. E aí essas pessoas, por exemplo, no momento que vão se comparar, vão sofrer com essa comparação. Mais do que uma pessoa extrovertida. Que é um outro traço de personalidade. O extrovertido... Ah, tá bom. O Felipe tem isso, eu tenho aquilo. Tá, tá tudo bem. Bati o carro. Faz piada. Exato. Exato. Então assim, o impacto vai depender muito da característica da pessoa. Isso é fato. E aí a partir disso a pessoa tem que desenvolver um autoconhecimento pra saber como afeta a mim. E como que eu lido com essas circunstâncias. E aí a gente começa a fazer, entre aspas, né? Treinamento cognitivo mesmo. A gente chama de mudança intrapsíquica. Que é mudar a forma com que eu vejo aquilo. Então, por exemplo, no meu traço, como eu tenho neuroticismo e conscienciosidade. Eu olho o resultado dos outros, como eu tenho muita conscienciosidade, que é disciplina, organização, sou metódica. Eu olho e digo assim, tá me desafiando aquilo ali. Então eu vou em frente. E aí como eu tenho essa característica organizada, eu vou fazer com que a coisa aconteça. Só que quando a coisa não acontecer da forma que eu tinha previsto, a minha frustração é maior do que a do extrovertido. Só que aí me conhecendo, eu já sei. Jéssica? Calma, respira. Eu brinco assim, respira e não pira. É só a vida acontecendo. Tá? Calmou? Agora vamos pensar de forma coerente. Lógica? Ok. E aí eu vivo assim. As pessoas me dizem, ah, tu é muito racional. Eu digo, não. Eu só aprendi a lidar com a minha própria oscilação. E não é que não tem dias que eu não quero matar um. E qual que é o caminho para as pessoas? Porque você trouxe um aspecto importante. A partir do momento que você sabe como você reage, você vai procurando maneiras de suavizar a frustração. Como você conhece? É o caminho da terapia. Você citou testes conhecidos. Esse teste é aberto. As pessoas podem ter acesso. Eu concordo muito com a ideia que se você se conhece melhor, você se prepara. Eu nunca fiz isso de uma maneira estruturada. Tenho muita curiosidade de fazer esse tipo de teste. Mas eu sei o que vai me frustrar. Eu sei. Eu, infelizmente, ou não, as coisas são como são. O meu nível de felicidade, ele tá um pouco atrelado com a estabilidade financeira que eu tô no momento. Então, se eu sinto que o dinheiro tá curto. Certeza que é neurotista. Tá mais apertado. Eu tô mais ansioso. Eu tô mais estressado. Se eu sentir que, ah, agora eu tenho um conforto. Se tudo der errado, se eu perder meu emprego, se minha esposa perder o emprego, eu tô ali, isso me traz uma calma. Eu durmo melhor. Então, eu sinto uma conexão direta do meu humor, da minha felicidade com essa estabilidade. Mas eu queria ir além. Eu gostaria de me descobrir mais. Tem algum caminho que a gente possa usar pra se descobrir? O teste esse do Big Five, se colocar na internet, tem vários. No meu Instagram tem um também que eu desenvolvi. Que tu entra lá no link do meu Instagram, coloca na Bill. Eu acho que é no primeiro Mais Que Finanças, no primeiro link, ali tem. Big Five. Aí é só responder, são dez perguntinhas. E aí sai o mapinha dizendo quanto que eu tenho de neuroticismo, quanto eu tenho de conscienciosidade, extroversão, abertura a novas experiências. E aí tu consegue ir olhando ali e meio que se identificar. Só que a pessoa fazer o teste por si só e olhar aquilo, muitas vezes ela não consegue. Tá, e daí? O que que eu faço? Eu recebo no Instagram, né? A pessoa olha e diz assim, tá, responde o teste, o que eu faço com isso? E agora? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? E aí, sem dúvida, é um processo, assim. Essa coisinha de qual é a fórmula perfeita não existe. O que vai funcionar pra um não vai funcionar pra outro. Mas o processo é realmente a gente se entender. Claro que o teste é uma ferramenta, mas a partir dali é tu ir desenvolvendo essa capacidade de autoanálise mesmo, de entender como que os teus pensamentos funcionam. E aí tem dois caminhos pra isso. Ou tu vai buscar ajuda, né? Tipo, ah, se é alguma mentoria, alguma coisa. Terapia, sem dúvida nenhuma, é uma coisa excepcional. Porque o que que a terapia, principalmente a TCC, né? Que é a teoria cognitiva comportamental, ela vai fazer. Ela vai trabalhar pra que essas distorções, elas vão sendo reorganizadas pra que tu fique mais coerente com o que é real. Ela não vai dizer assim, nossa, você tem que lidar melhor com uma perda, um luto. Não, o luto aconteceu. É fato. Vamos lidar com o que é real. O mercado financeiro tá caindo, eu estou perdendo dinheiro. Isso é um fato? Como que nós vamos lidar de forma realista com esse fato? Então, é meio que ordenar os pensamentos, sabe? E a terapia ajuda muito nisso de ordenar os pensamentos. Aí, claro, tem outras pessoas que vão ter uma capacidade de estudar sozinhas e de se autoanalisar e de... Por exemplo, ah, vou pegar o livro da Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck, pai da teoria cognitiva comportamental. Vou estudar, vou entender qual é o método e vou tentar me auto fazer terapia, entendeu? Tem um monte de gente que estuda e consegue ir desenvolvendo esse processo. Então, o caminho mais fácil, sem dúvida nenhuma, é ter apoio, né? Legal. Quem gosta de estudar... Eu fui o caminho da terapia, não sei se dá de forma estruturada, assim, mas me ajudou muito nessa questão de me conhecer. Pra mim também, bastante. E eu tinha um problema também com essa questão de lidar com o dinheiro e tal, hoje em dia é mais tranquilo. Mas sabe o que eu queria perguntar? Você falou do Big Five, você falou do neuroticismo, e aí da extroversão. Extroversão. Mas quais são os outros e as características, assim? Só pra gente entender que a gente citou o Big Five, a gente citou... Sim. O dois... Dois traços. Dois traços. Mas quais são os traços e quais são as características das pessoas? E pode ter mais de um, né? Não necessariamente uma pessoa é esse aqui... Nenhuma pessoa é um estagnado. Tá. A gente é uma composição deles, né? Então, eu já falei de neuroticismo, conscienciosidade. Depois nós temos, não tô falando em ordem, tá? A abertura é novas experiências. São aquelas pessoas que elas gostam de viver novas experiências. Elas gostam de experimentar. É aquela pessoa que tá saindo um IPO e ela tá lá e eu quero participar desse IPO. Nem sei o que essa empresa faz. Mas eu quero a novidade. Mas eu quero, sabe? Sim. Então, isso é muito... Inclusive, tem muitos estudos sobre o Big Five e o comportamento do investidor a partir desses traços. Então, eu vou olhar e eu vou entender o porquê. que um Abertura Novas Experiências tá comprando uma ação ruim só porque é ideal. É o rei do fomo ali, né? É o rei do fomo. Fear of Missing Out, né? Exato. É esse perfil que cai no jogo do tigrinho. Isso. Ou, né? De outras... Sempre novo, né? Esse tigrinho já tá passado. Ah, já é velho. Ele tá caindo em qual? Ele tá caindo no... Sei lá. É o próximo que inventaram. Aposta para as Olimpíadas. Ele tá lá. É verdade. Tá crescendo muito essa coisa, né? De aposta. Então, a Abertura Novas Experiências é essa pessoa que ela tem sede da novidade. Uma pessoa extremamente curiosa. Uma pessoa que ela não vai querer ficar assim... Ah, eu quero estabilidade. Não. Não é uma pessoa que vai estar muito estável. Ela gosta do novo mesmo. A Abertura Novas Experiências depois nós temos a extroversão que eu não expliquei... Falei, mas não expliquei muito. A extroversão é aquela pessoa que ela vai ter... Diferente do neuroticismo que tem afeto negativo, a extroversão vai ter afeto positivo. Ela é uma pessoa de bem com a vida. Ela é de bem com a vida. Líderes natos. Então, são pessoas agregadoras que gostam de estar com muitas pessoas, que gostam de conversar, que gostam de... Sim, é pessoas que têm mais risco de compra compulsiva. São pessoas que têm mais risco de endividamento. Uso de cartão de crédito. O neuroticista também tem risco de endividamento porque como se... ele se sente mal, ele quer comprar. Perfeito. Uma válvula de escape. Todo mundo se sente mal, ele quer comprar. Vamos correr pra academia. Podia ser assim, toda vez que eu fico mal, eu vou pra academia. Você vai lá e coloca uns 50 quilos no supino. Não, eu vou lá, eu vou comprar. Ou come um chocolatinho, né? É um negócio assim. E o último é sociabilidade. A sociabilidade é o aspecto que tá ligado a pessoas que elas estão sempre olhando muito mais pro outro do que pra si. Então, é... Ah, eu tenho isso, mas acho que o Felipe ia gostar. Ah, Felipe, trouxe pra você. Entendi. Então, assim, é uma pessoa que ela é sempre... Em função dos outros, muito mais. E aí, muitas vezes, ela se esquece dela mesma. Muitas vezes, ela sente aquele vazio gigantesco porque nada faz sentido, mas é claro, ela não... Nunca olhou pra dentro. Ela sempre tá tentando servir. E é uma pessoa que não gosta de conflitos. Então, ela vai evitar dar a opinião dela. Ah, mas o que que vão pensar? Ah, não vão gostar. Ah, vou ficar quieta. Então, é uma pessoa que às vezes não tem, diferente do consciencioso, por exemplo, que vai dizer assim, a minha opinião é essa. Ah, não gostei. Se você ou não, é isso. É isso. O sociável, ele vai... Ai, concordo. Entendi. É, não concordo. Não queria, mas vou ficar quieto aqui. Sabe, assim, então, esses são os cinco traços, assim. Legal. Então, ó, lógico, né, a Jéssica, depois a gente vai passar o Instagram da Jéssica pra você fazer o teste, mas é muito legal essa parte de você se conhecer. Até porque você já entende mais ou menos quais vão ser as suas respostas, né, pra determinadas situações e tal. Mas agora, o Jéssica, eu queria entrar num ponto, então, a gente falou do... E tem uma frase muito legal que você falou, comportamento é treino, né? É. Então, não é só você identificar qual que é o perfil que você é, qual que é a sua resposta automática, o que você precisa melhorar, mas você fazer isso de maneira consciente e contínua por muito tempo, né? Sim. E fazer, inclusive, por exemplo, hoje você tem isso, a sua resposta automática é... Eu já identifico qual é a minha resposta automática, né? E você se controlar, mas é um treino constante, né? É. Quer ver um exemplo bem claro? A Amazon tinha o dia D, né? Agora há pouco. Sim. E eu não sou nada... Eu sou extremamente utilitarista. Só que livro é uma coisa que eu amo comprar, eu amo ver todos os livros lá, eu amo rabicando, sabe, assim... E aí, eu sei que eu estava caindo numa justificativa, nós estamos decorando o escritório de... Eu vou precisar comprar... Imagina um escritório vazio, sem livros... É, são quatro estantes gigantescas de dois metros e tanto, eu preciso decorar essas estantes. Aí eu coloquei, pessoal, é óbvio que eu estou... Eu estou criando uma justificativa muito plausível pra parecer que a minha decisão é racional. E aí eu olho e diz assim, Jéssica caindo nas suas próprias justificativas. Só que daí o que eu faço? Como eu me treino muito, eu faço, tá, ok. Eu sei que eu estou caindo. Agora, o meu dinheiro permite fazer isso? Perfeito. Permite, não vai fazer a menor diferença na minha vida eu gastar o que eu gastei com os livros. Então, tá bom. Se fosse a Jéssica de quatro anos atrás, isso não seria possível. Então, mais uma vez, contexto, né? Assim, qual é a minha condição e eu desenvolver este treino coerente com o meu contexto? A Jéssica de quatro anos atrás não poderia sair aproveitando, entre aspas, o dia D da Amazon. A Jéssica de hoje pode. Então, tá tudo bem. Mas, perceber, né? Eu percebi que eu estava caindo na minha própria justificativa. Perfeito. Então, esse é o treino, assim, é a gente realmente conseguir ler contexto. E se você assistiu esse podcast até aqui, eu tenho certeza que você está sempre antenado com todas as informações do mundo dos investimentos, com o mundo financeiro. E se você quer receber semanalmente conteúdos gratuitos para saber o que está acontecendo com a economia brasileira, com a economia mundial e como você pode investir melhor em todo esse cenário, clica no link aqui embaixo e se inscreva para receber as nossas newsletters. Elas são escritas pelos analistas de investimento e eu tenho certeza que podem te dar um direcionamento muito melhor do que fazer com a sua grana.